Riders on the stone Olha essa O bagulho é vovô papo e muita música Tá bom botar uma enfeita pra balançar a raba naquele pique É, bagulho é duro Rapo de sentimento hoje em dia não é a opção Porque eu me joguei na putaria já faz monte de pão Quer me namorar, só que não vai rolar Pode descartar, se quiser sentar Eu passo de botar, mas sem se apegar No bico ou no barraco, onde tu quer me dar É só ficar de quarto, que eu vou te colocar Se quiser sentar, eu passo de botar Onde tu quer me dar, é só ficar de quarto Que eu vou te colocar É só ficar de quarto, é só ficar de quarto É só ficar de quarto, que eu vou te colocar É bola, é bola, é bola, é bola, você tinha Riders on the stone É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, você tinha É bola, é bola, você tinha É bola, você tinha O coração na sala do vento sabe como que é bandido Mas com essa bunda, eu tô correndo risco Balança essa chachota no pico do parafau Assim você conquista o coração de marginal O coração na sala do vento sabe como que é bandido Mas com essa bunda, eu tô correndo risco Balança essa chachota no pico do parafau Assim você conquista o coração de marginal Papo de sentimento hoje em dia não é a opção Porque me joguei na putaria já faz mó tempão Quer me namorar, só que não vai rolar Pode descartar se quiser se dá Eu posso te botar, mas sem se apegar É só ficar de quarto, que eu vou te colocar É só ficar de quarto, que eu vou te colocar Maravilha, eu vou te colocar Maravilha, aqui é o centro Maravilha, pra gente Transcrição e Legendas Pedro Negri